Olá, você conhece alguém que deixa tudo para a última hora? Então, hoje eu vou te explicar por que algumas pessoas têm esse hábito. Deixar para fazer as coisas em cima do prazo, quando está vencendo e não há mais outra alternativa a não ser fazer o que precisa ser feito. Recentemente, eu participei de um programa realizado aqui pela Nortos Internacional com o professor Steve Pommas, que é um dos maiores especialistas em neuroliderança do mundo. E foi ele que trouxe a explicação do porquê algumas pessoas são viciadas em deixar tudo para a última hora. É que, na medida que a pessoa deixa para a última hora aquilo que ela tem para fazer, começa a dar um certo nível de estresse, começa a liberar adrenalina. E, na verdade, a pessoa não percebe, mas o que ela é, é viciada nessa adrenalina. Quando essa adrenalina começa a entrar na corrente sanguínea, ela entra num estado de performance melhor. Então, ela desenvolve a seguinte crença. Eu deixo para a última hora, porque é na última hora que eu consigo fazer melhor e muito mais bem feito. Essa ideia de que, quando o prazo está no limite, a pessoa consegue fazer melhor, vem porque libera adrenalina. Então, na medida que meu prazo está esgotando, eu tenho, por exemplo, que entregar uma apostila para um curso que eu vou fazer. O último dia é hoje. Então, eu tenho que terminar. Esse nível de estresse faz com que o meu corpo segregue hormônios, dentre eles adrenalina, noradrenalina, endorfina. Eu entro num estado alterado e fico mais criativo. Aí, você vai falar assim, Gilberto, mas eu vou ter sempre que viver em estados, assim, de estresse e do limite do prazo para poder performar bem? Bom, o que a gente precisa entender é o que a gente precisa desse estado hormonal. Então, para isso, se você mantém uma agenda bem estruturada, com prazos bem definidos para as coisas que você tem para fazer, você pode manter esse pique. É por isso que algumas pessoas costumam dizer o seguinte, se você quiser que algo realmente aconteça, entregue para alguém que está muito ocupado. Porque as pessoas que estão muito ocupadas, elas estão num estado emocional, num estado químico no corpo delas, que mantém elas num estado de alta performance. E é por isso que elas conseguem fazer tantas coisas num espaço tão curto de tempo. Já as pessoas que não estão com esse nível de pressão, do tempo, naturalmente, por vezes, ficam mais relaxadas e mais acomodadas, o que aumenta o nível de dispersão e faz com que elas, então, desperdicem muito da sua energia, do seu tempo, da sua inteligência. Então, uma das formas de uma pessoa ter um alto nível de produtividade é ela estruturar bem a sua agenda, com prazos muito bem definidos do que ela precisa entregar a cada momento. Isso fará com que o cérebro dela comece a liberar esse tipo de hormônio, ela entra num estado que é um certo nível de estresse positivo, com adrenalina, e aí isso torna ela mais criativa, mais capaz de performar muito melhor. Então, num certo sentido, colocar na nossa agenda várias coisas para realizarmos durante o dia, e irmos ticando a cada vez que fazemos isso, também é uma forma de desenvolver em nós um condicionamento, de fazer com antecipação, de uma forma muito gostosa e também muito prazerosa. Então, está aí a resposta. Por que algumas pessoas deixam sempre para a última hora? Porque elas estão viciadas na adrenalina que elas sentem quando isso acontece. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova informação, uma nova reflexão ou uma nova dica. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho